E aí pessoal, mais um novo kit chegou, sejam bem-vindos a mais um vídeo, olá meus amigos Bem-vindos ao Minecraft, junto com o meu amigo Jorge Tô te abençoando de um novo nome, seu nome é Jorge Ah não, não, sou não, sou não Seu nome é Jorge agora Eu e Jorge, nós estamos Jorge Da Inéria de Targaryen Jorge Drogo Jorge Albertinha Jorge Albertinha Dragão Eu decidi melhorar o Minecraft hoje, Jorge Melhorando o Minecraft, com mods incríveis do Minecraft Começando por aquele mod ali Eu fiz com que o Minecraft tivesse realidade em sua água Apesar que já tá tudo muito lindo Meu Deus, você vai chegando perto e faz barulho, João Meu Deus Eu morri, velho Que isso, foi emoção, filho? Emoção, muita emoção Muita emoção, a gente vai chegando perto da água ali, João E a água faz barulho Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, amigo Tô surda, peraí O Minecraft tá no 1 e a gente tá ouvindo O golfinho Sim, golfinho Faz aí o barulho do golfinho O quê? O golfinho faz isso, né? O quê? Sabe o que é o pior, João? É que não é só isso O pior, velho Melhor Tem melhor, melhor ainda Porque o Minecraft... Olha que da hora isso aqui Eu vou mergulhar também Peraí, antes de tudo Eita, de terno Eita, que delícia Molhei meu terno, mas valeu a pena Agora parece as catatas do Niagra Entendeu? No Minecraft Claro, claro, claro É as catatas do Niagra Eu queria muito pedir pra ele que eu botar na tela, né? O cataral do Niagra Mas tudo bem A cooperação é bem plena O melhor de tudo, João Olha isso aqui, olha isso aqui Se a gente joga um bloco aqui na água Oxi Caramba Você sentiu? Pega o cênia Olha lá, olha lá Ele faz meio com as partículas na água também Quica a pedra, quica a pedra A pedra quica? A gente não consegue quicar a pedra, João A gente não consegue quicar a pedra, João A gente não consegue quicar a pedra Mas olha isso aqui Mas eu quico Uuuu Posso pedir uma coisa? Pode Sobe no topo daquela montanha e pula aqui Não vou fazer não Por favor E ali no topo está o João O João está bem pra pular Eu quero ver você dando mortal, hein, meu amigo Quero fazer assim Vai, 3, 2, 1 3, 2, 1 Ai, meu Deus Pô, João, você errou, velho Pô, melhor, peraí Peraí, peraí Você errou, cara Agora Ih, cadê o tibum? Não foi, não Peraí, lá foi eu, hein Fez o meu tibum? Será que eu tô mais pesad... Será que eu tô mais pesadinha que você, velho? É, velho Dá um pulinho, dá um pulinho, vai Não, dá um pulinho com gosto, assim, ó Olha lá, olha lá Parece que a água meio que vai pra cima, gente Olha isso aqui, ó Tá vendo? A água vai pra cima É um splash pra cima, João Nossa, que efeito incrível Aqui, aqui, ó Ah, velho Vai, vai É incrível, não é? Olha lá, lá, ó O efeito pra cima A água indo pra cima, amigo Vai, Moquinha Vai, pula agora, pula Vou pular, hein Lá vou eu, hein Tibum Tem uma água na piscina Caraca, velho O cara não para, velho O cara não para, tá? Bom, a gente melhorou a água em muitos aspectos, ok? Eu tô gostando Muito bom Eu vou jogar um porco lá de cima Rapidinho, João Eu não vou, não, velho Ah, tá Aqui vai, João Lá vai o porquinho, hein Tá pronto? Um Dois Três Tibum Cadê ele, velho? Ah, tá Tibum não, hein Mas tá bom Tá bom Tá ótimo Tá Agora vamos para outro mod Para melhorar o Minecraft mais ainda Está pronto, amigo? Tô pronto Vem cá Me fale uma coisa Que você gostaria muito de gravitar Nesta craft table Fala pra mim Fala, fala, fala Calma Ok Pera aqui Aham Então, basicamente eu melhorei agora Pra craft table mostrar o que a gente tá fazendo Ou o que é feito, gente Entendeu? Vamos lá Deixa eu ver o que o João tá fazendo Aqui você fez uma seca O que é isso agora? Um barco? Uhum Olha, menino Caraca, eu vou até ir com um monte da água aqui No barco, ó Tibum, meu amigo E aí tudo que a gente crafta no Minecraft Ele fica Além dele ficar, ó Ele fica, João Ok? Pô, legal mesmo, hein E aí a gente coloca aqui também A gente consegue craftar qualquer coisa A gente pode fazer aqui uma espada Olha lá, olha lá, ó Olha lá, ó Meu filho, você vai deixar o botão Você vai ficar tirando Fazer, fazer, fazer Olha lá, olha lá Olha a espada Isso aqui é como se faz uma espada E aí quando a gente vai girando, João Vai girando junto a crafting Olha lá, olha lá, ó Olha que da hora Vamos confundir, vamos confundir Corre pro lado e com a puta Pronto, lascou Pronto, acabou Acabou Esse é um monte que deixou ele Um Minecraft legal Não vou mentir Você poderia ver qualquer coisa Sendo feita aqui, entendeu? Até mesmo Até mesmo se a pessoa Tivesse botando vários diamantes Em cima da crafting table Vê que belezura, João Olha a belezura Ô ladrão safado Não pode ver diamante, né, amigo? Ô ladrão safado Olha que ladrão safado, gente Pelo amor de Deus E para continuar os nossos mods de melhorar no Minecraft Eu devo botar pra vocês Como seria uma árvore no chão Ah não, pera Que mod merda, hein, Mara Que mod merda Não, peraí, peraí Não, não, não Esse mod Calma aí, cala aí Joga tomate Joga tomate É o mod que ajuda a gente Colocar qualquer coisa no chão Tipo uma maçã O que? Ah Ah Tá botando pãozinho no chão? A gente Eu vou tomar Você bota no chão, dá pra tomar Para, para, para Bota a sopa no chão Por favor Bota a sopa no chão, João Calma lá Eu vou correr Calma aí Eu vou ficar com fome Pera lá Com fome agora Eu acho que eu consigo Eu consigo tomar a sopa Que tá aqui no chão, hein Nossa, que da hora João, dá pra tomar a sopa no chão O que você tá fazendo, velho? Pacu, pacu Meu Deus do céu Basicamente a gente pode colocar Qualquer coisa no chão, gente Literalmente qualquer coisa E esse é um mod legal Que é um mod Esse é um mod Que seria legal de decorar O seu Minecraft Da forma que você quiser Porque imagina Você tem uma prateleira De diamantes, hein E aí, e aí, e aí, e aí E aí Olha aqui, meio mese a outra Ele tá meio feio, não tá? Tá meio feio mesmo Ixi, esse diamante tá podre de feio, gente O que é isso aqui? Ah, o ouro tá bonito, ó O ouro Dá pra botar dois ouro Num dedo, não, né? Nossa, vai ser louco Se eu posso fazer um stackzinho de ouro Nossa, olha os ouros, gente Pelo amor de Deus Eu adoro o ouro É, eu adoro também você Posso pegar aqui um frango, ó Meu Deus! Quando eu bato um frango aqui Ele se transforma Ah, tá Você botou um bloco normal do Minecraft? No chão? Não, não Pera aí, o poção, poção, ó Poção, vamos lá Meu Deus do céu Poção dá pra botar? Não, poção não dá pra botar, não Ai, a gente tá fracassando, meu amigo Ah! Sabe a coisa? Sabe a coisa? Olha o balde, olha o balde lava Olha o balde de água Balde lava, balde de água Olha só O balde é bonitinho É todo 3D, ó Bem feito, organizado, arrumado Entendeu? A gente pode botar até espada e arco no chão Mano, cadê tu, velho? Olha lá, olha lá É teu invisível Olho! Isso é um olho? É o olho do Ender? Meu Deus! Olha a espada no chão Se liga na espada Da hora, né? Legal, né? Ué! Gostou? Vou botar o peitoral também, né? Trouxa, que nem eu Tentei Dois atares Bom, mas é basicamente Olha, olha esse aqui, esse aqui É basicamente isso, esse daqui É TNT, João Ah, é basicamente isso aqui, esse aqui Mas, assim Temos o último mod Não, não parou não Acabou já? Tem o último mod Vou mostrar agora Aproveitar que estamos perto do ano novo Final de ano Você tá pronto pra esse mod? Ou você tem mais alguma coisa pra botar no chão Além do balde de leite? Ah, não tem nada não Por que tu fez isso? Só vai Para comemorar o ano novo Também temos um mod aqui Pra melhorar o Minecraft Mais ainda João, você está pronto Para comemorar o ano novo Comigo aqui no Minecraft? Aqui está Meio merda, né? Não é meio merda Ele tem vários diferentes Para com isso Tem vários Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ele vem com várias diferenças, João Se a gente conseguir fazer aqui o sistema Peraí, peraí Olha o diacho O que você está fazendo? O que você está fazendo? Botando mais perto, né? João, bundão mesmo, né? Olha que bonito, velho Ele vai mudando os fogos de artifício, entendeu? Vai de várias cores diferentes Vai de vários modos diferentes Calma aí, deixa eu fazer uma coisa Bom, depois de cinco minutos, né? Tentando fazer esse negócio aqui Cinco? Três segundos A gente fez agora um lançador de fogos de artifício para nós Vermos o ano novo, o Minecraftiano Vem vários fogos de artifício diferentes Olha que coisa linda, João Que maravilha Se nenhum bloco do Minecraft tiver só aí Ó, filho, para de tapar o negócio Deixa pro céu Ah, tá, que é o céu Libera lá, então Deixa o negócio pro céu, pelo amor de Deus Acabou não Você tirou o bagulho Pronto, aí Pronto, aí ele vai indo pro céu Explodindo Vários fogos de artifício diferentes Esses são os modos para melhorar o Minecraft, João Um milhão de vezes melhor O que você achou? É incrível, né, Mara? Um milhão, né? Olha que lindo Tem até estrela, velho Olha que lindo Olha que coisa linda, João Ô, nota 10, hein? Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo Que é muito importante o canal Muito obrigada a todo mundo que viu esse vídeo até o final O canal do meu amigo Jotinho estará aqui na descrição Comenta pra mim qual foi o mod que você mais gostou E qual você teria do seu Minecraft Um beijo a todos Eu vejo vocês em um próximo vídeo Se inscreva se não for inscrito Deixe seu maravilhoso comentário E até a próxima Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau